Olá, gente! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Começando esse vídeo de cabelo semi-molhado, porque eu tomei o meu banhinho da manhã. E agora, na verdade, já são 11h30. Já tivemos algumas horinhas acordados aqui nessa casa. Estava um caos. Shira estava muito triste, muito agoniado. Enfim, estava tendo uma manhã difícil. Acabei de botar ela na cama, uma soneca adiantada, mas muito necessária. E eu estou aqui com o Itai, que está vendo o tablet. O Willa saiu para resolver umas coisas. E eu vou fazer o nosso café da manhã. Quer dizer, o meu café da manhã. Porque, sim, eu ainda tento fazer o jejum intermetente. Então, meu café da manhã, mesma coisa de sempre. E o Itai vai comer uma pita feita pelo pai com queixo. Se você é novo no canal, se inscreve, gente. Venha fazer parte da nossa família virtual. Adoraria receber você aqui com mais frequência. E é isso. Bora começar mais um vídeo comigo. Deixa eu só mostrar o dia de hoje. Que, não sei se vocês conseguem ver, mas temos céu azul, viu? Algumas nuvens, mas estou vendo um solzinho. Céu azul, então tudo de bom. E aqui temos um senhor que está limpando a janela do prédio aqui na frente, gente. Olha a coragem, meu Deus. Imagina só esse negócio cair. O Willa acordou hoje de manhã com as crianças e ele que fez as panquecas. Então, sobraram algumas para mim. O único problema é que a pasta acabou, gente. Só sobrou bem pouquinho para mim. A gente adora fazer essa pasta com amêndoas e avelã. E é super fácil de fazer. Só que a gente tem que fazer, né? E isso, às vezes, não é que demora. É que é um trabalhinho, né? Gente, o tantão de panquecas de banana que a gente faz é um absurdo. Eu sei que vocês ficam pensando, meu Deus, Raquel, você se encheu? Não, porque eu agora tenho uma maneira tão gostosa de rechear a panqueca que fica uma delícia com morango. Que agora a época de morango está chegando de novo aqui na Holanda. Então, não, com cafezinho, gente, eu estou gostando muito. Aqui temos as pitas que o Willa fez essa manhã. Essa aqui é uma toalha molhada, gente. Eu não sei porquê, mas aparentemente é assim que ele deixou as pitas. Deve fazer algum sentido. Ele ainda está buscando a melhor receita para pitas, gente, que não é fácil. E esse queijo eu comprei na feira. Gente, é tão bom. Ai, gente, eu amo queijo. Deixa eu tentar explicar por que é tão difícil fazer uma pitas perfeita. Porque, nesse caso, a pitas do restaurante tem que ter um sabor bom e tem que ter a consistência certa. Pelo que eu entendi, a consistência certa é quando tem... É maçudo, mas não pesado demais. Então, tem que sentir como uma nuvem. E você quer conseguir abrir ela com facilidade, sem arrebentar. E conseguir botar o recheio, sem ela rasgar. E isso, aparentemente, não é fácil. O que também complica é que a gente não tem o mesmo forno que eles vão ter no restaurante. No restaurante eles vão ter um forno profissional. Então, vai ser bem melhor do que aqui em casa. Hoje é um dia bom porque tem o sol. Por isso que é um dia bom. Hoje é um dia... Perfeito. Coisa linda. Ele tá comendo pita com queijo. Vai beber aguinha também, né, filha? A mamãe botou um pouquinho de aguinha. A mamãe vai comer panqueca. Ó, até que sobrou bastante pasta. É. Café. O meu colágeno e os meus suplementos. Que delícia, né, pita do papai? Como é que tá, pita? Perfeito. Perfeito. Bom, é o seguinte. Shira está dormindo, então eu preciso utilizar esse tempo. Porque ela agora descobriu as minhas makes. E cada vez que eu abro aqui esse armário, ela vem. Fica jogando tudo no chão, obviamente. Que é a coisa mais divertida do mundo. Só que ela já quebrou algumas coisas que não foram baratas. Então, eu fiquei pensando numa solução. Porque não tem jeito. Eu não tenho um quarto de beleza pra mim nesse momento. Não tenho outro lugar pra me arrumar. Até tem o banheiro, mas aí não cabe toda a minha maquiagem. Porque eu tenho um pouquinho de maquiagem, né, gente? Não é muita coisa, mas vocês sabem. Vocês conhecem essas gavetas, enfim. Agora eu tenho uma solução. Eu vou, cada semana, montar uma necessaire. Com todos os produtos que eu vou precisar pra essa semana. E nessa semana vão ser esses produtos que vão estar dentro do necessaire que eu vou usar. Desse jeito, eu vou conseguir aproveitar o máximo possível todos os produtinhos que estão no necessaire. E cada semana eu vou mudando de produtos. E aí eu vou levar o necessaire pro banheiro. Pra poder me arrumar depois do banho. Passar minha make. Lá mesmo. Em vez de sentar aqui, abrir esse armário. Esse daqui é bem grande. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar hoje. Vai ser muito básico, muito simples. Porque estou com as crianças, né? Então não preciso de muita coisa. Vamos lá. Semana passada eu organizei a minha gaveta de beleza. Tá tudo organizadinho. Sempre gosto de passar um primer. E eu acho que pra essa semana eu vou nesse daqui. Não sei porquê. Eu realmente não acho grande coisa os primers da NARS. Tentei dois. Não sei. Não acho grande coisa. Esse daqui é o Smooth and Protect Primer. Você vai jogar seu brinquedo no lixo? Um pouquinho só? Ah, é? Tá bom. Tem uma sensação meio aveludada? Aveludada? Essa palavra existe? Eu tô com uma espinha. Vocês viram? Gente, quase nunca tenho espinha. Mas agora eu estou com uma espinha. Esse daqui vai no necessaire. E aí vamos com essa base. Porque eu acho... É um hidratante com uma corzinha. Assim, nem muda muito a pele. Eu não gosto de base muito pesada. Então eu gosto desse. Só que eu acho que eu poderia ter escolhido uma cor um pouquinho mais escura. Eu sou clara. Mas eu gosto quando a maquiagem não fica tão clara assim. Vocês sabem. Pouquinho. E como eu falei, é bem... Não é muito potente essa base. Ela não cobre muito. O que eu pessoalmente gosto. Mas, se eu tiver que escolher uma base que eu gosto mais ainda, é o da Trini London. Que eu tô cansada de mostrar pra vocês. É aquela marca da Inglaterra. Que não é muito conhecida. Eu não sei porquê. Mas eu gosto mais daquela do que o da Nars. E olha que não foi barato essa base, né? Ó, vocês estão vendo que ainda dá pra ver todas as imperfeições da minha pele. É realmente... É um hidratante. É um hidratante com uma corzinha. Mas tudo bem. Aí eu passo mais um pouquinho. Porque pode cobrir um pouquinho mais. Realmente é muito leve. Pronto. Então esse daqui é o efeito que dá. Essa base. Se você quer um pouquinho mais de cobertura, não compra. Porque, como eu falei, você não vai gostar. E aí, esse pincel também vai junto comigo. Então temos dois produtinhos da Nars. Pincel grande. E... Eu estou usando... Esse contorno da Vult. Que eu já tenho faz tempo. E eu tô tentando acabar com ele. Porque eu quero diminuir os produtinhos que eu tenho aqui. E pra fazer isso, eu tenho que conseguir acabar alguns. Então esse daqui eu passo assim. E aí eu passo no rosto inteiro. Esse daqui é a make que eu uso quando eu não tenho nada de muito especial. Que já dá, assim, uma corzinha. Dá pra ver? Pronto. Viu que já deu uma diferença? Espero que... Aí. Um blushzinho. Porque vocês me conhecem. Vocês sabem que eu gosto de um blush bem marcante. E tem esse que eu tenho da MAC também. Faz muito tempo e ele precisa acabar. Já tá quase acabando. Acho que daqui a um mês já vai ter acabado. Aí eu passo aqui em cima. Não acho nada demais esse blush. Mas funciona. Um iluminador. Eu acho que eu vou com o da Kiko. Que é bonito. Aliás, eu gosto de tudo da Kiko, gente. Eu gosto tanto dessa marca. Porque tem produtos de qualidade e são baratos. Esse daqui. Eu passo com o mesmo pincel, gente. No nariz. Aí eu passo aqui assim. Que dá aquele glow. Aqui assim. E aqui assim. No queixo. Aí eu sempre pego. Com o dedo mesmo. E passo aqui debaixo da sobrancelha. Pra abrir um pouco o olhar. E fica bonito também. Especialmente quando eu tô sem óculos, né? Aí se vê mais. Mas... Meio rapidinho. Porque make de mãe tem que ser prático também, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel. Que é um bem, assim... Grandinho. E eu vou usar o contorno. Eu tô cheio de sombra bonita pros olhos. Mas como eu não quero encher o meu necessaire. Eu vou com o contorno. Opa! Aí eu passo aqui, assim. E eu me acostumei tanto de usar sombra, gente. Que sem sombra parece que tá faltando alguma coisa em mim. Mesmo quando a make é bem básica e simples. Eu preciso de sombra. Daí eu pego o iluminador da Kiko. E passo também aqui, assim, ó. Pra não ficar muito escuro e marrom em cima dos olhos. Prontinho. Bom, e agora eu vou pegar um produtinho. Que é pra sobrancelha. Bem baratinho. Da Essence. E vou utilizar ele como um delineador bem fininho. Que eu também sempre uso em cima dos cílios. Pros meus olhos eu preciso disso. Porque eu tenho os olhos um pouco pequenos. Especialmente quando eu tô cansada. Pincelzinho bem fininho. Eu sempre faço isso. Sempre passo um... Uma sombra em cima dos cílios. Prontinho. E eu acho que como eu vou usar óculos... Eu nem vou preencher a sobrancelha muito. Não precisa. Também não vou passar máscara de cílios. Porque isso eu acho um pouco exagerado pro dia a dia. Mas já deu, assim, esse... Essa cor na cara que eu precisava. E é isso, gente. Então essa vai ser a minha make do dia. E esse vai ser o meu plano. De conseguir me maquiar no banheiro. Com as coisinhas que eu preciso. Pra evitar que a Shira venha aqui. E fique espalhando maquiagem pela casa. Às vezes eu também passo um fixador. Mas eu não vou passar hoje. Tô vendo a Shira? Ela dormiu exatamente uma hora e quinze minutos. Gente, os dias que ela dormia duas horas e meia já acabaram. Ela não faz mais isso, infelizmente. Acabei no momento certo. Vocês viram só? Planejamento de mãe é tudo. Tudo. Porque eu acabei e ela começou a chorar. Meu Deus, como pode? Coloquei esses dois sapatos aqui. Porque eu quero levar pro depósito. Que eu não tô usando. Não tô usando mais essa bota. Que é linda, mas não uso. E esse daqui, bota de pelinho. Já tenho dois pares aqui. E como a primavera tá chegando. Vai pro depósito pra desocupar espaço aqui. Já arrumei o carrinho da Shira. Porque a gente vai de carrinho hoje. E hoje, finalmente, a bicicleta do Itai está de volta. Ele ficou alguns meses sem usar. Porque o pneu tava murchado. Tava alguma coisa de errado com esse pneu. O Ilan encomendou um pneuzinho novo. Agora o Joel, o irmão do Ilan, consertou a bicicleta. E o Itai vai poder ir de bicicleta. Com as rodinhas no ladinho, né? E desde que Shira acordou. Quer dizer, já vai fazer alguns dias. Ela, acho que entrou numa fase de transição de, sei lá, de identidade. Como é que se chama isso? Um pico, né? Seis mães. Acho que vocês devem reconhecer isso. As semanas que às vezes não dá pra reconhecer seus filhos. Ela tá bem... Manhosa. Estamos na rua. O Itai está pedalando. Eu gosto dessa área onde a gente mora. Porque, como vocês podem ver, é tranquilo. Eu tenho que esperar se tem um carro. Muito bem, filho. Já expliquei tudo pra ele. A gente tem que esperar. Pra ver se tem carro. Pode ir. Opa! Caiu. Mas acontece. Isso. Vai rápido, rápido. Muito bem. Viemos pro café. Pros dois brincarem. Está vazio, graças a Deus. Quer dizer, graças a Deus pra nós, né? Não pra dona. Mas à tarde esse café sempre fica um pouco mais vaziozinho. Mas pra esses dois é top. Bom, e aqui temos... As tortinhas de maçã que a gente sempre pede. Aqui a gente pode experimentar, mãe. Que é novo. É um... Um bolinho que começa com CHOC. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas dá pra ver que é. Dá pra ver que é CHOC. CHOC, C-O-L-O-C. Lá vem o outro. Quer, filho? Quer, Ez? Deixa eu só tirar esse casaco enorme, meu. Quer um pedacinho, Ez? Não? Esse daqui não é tão guloso quanto os meus filhos. Olha só a salinha. Que legal. Normalmente a salinha durante o dia tá vazia. Agora ela deixou os bolinhos, o tuneuzinho. Pra criançada brincar. Olha só, aqui tem uns livrinhos, tem um palco. Bem melhor do que ficar em casa e eles destroem os dois juntos. Olha o Itaí fazendo o Gana Amstel. Aquilo tava montado. E esse café, gente, isso daqui é uma exceção. Porque até aqui em Amsterdã falta muito ter esse tipo de coisa. Quando eles abriram esse café, eu fiquei feliz da vida. Porque é um lugar pra onde você pode ir com as crianças, especialmente no inverno. No verão a gente sai, a gente vai pros parquinhos. Só que nesse tempinho frio ainda, a gente precisa ter esses lugares, né? Pra eles saírem de casa e brincar. E o legal também é que eles oferecem workshops de manhã e à tarde, dependendo da idade da criança. Enfim, é muito legal. Então, e fica cinco minutos pra nossa casa. Tem até pessoas que não moram aqui perto, que vêm até aqui, porque realmente não tem muitos cafés pra crianças. E tem uma novidade pra vocês. Uma novidade que tem alguém que está indo pro Brasil. Indo pro Brasil de novo. De novo. Graças a Deus. Eu acho que eu já falei, deve ter falado desde que eu comecei esse canal, seis anos atrás. Há seis anos, gente. Seis anos? Seis anos e ainda não batemos cem mil inscritos. Tem alguma coisa de errado. É, sacanagem. Sacanagem, mas tudo bem. É... Desde que eu comecei o canal, seis anos atrás, eu acho que eu já falei umas dez vezes. Que a minha mãe tá indo pro Brasil. Ela tá indo pro Brasil amanhã. Tá indo com o Rafa. O Rafa já não foi três anos. Quase cinco. Cinco? Meu Deus. O Rafa já não foi cinco anos pro Brasil. Quase cinco. Então, tá indo com o Rafa pra ver os avós. E eu tô com uma inveja. Que eu também gostaria de ir. Mas aí eu penso na viagem com esses dois e já logo fico sem vontade de ir. Muito bem. Porque a viagem com duas crianças, meu Deus. Ai, tanta gente faz. Não, eu sei que tanta gente faz. E o problema é, não é só isso. É que a gente não tem mais casa lá. Então, quando a gente vai, a gente tem que ficar num hotel. Não é barato, gente, hotel em São Paulo. E... A passagem também não tá muito barata, né? Então, não tá no momento certo de ir. Mas o Itai bem que ficou falando essa manhã. Eu quero ir pro Brasil. Eu quero ir pro Brasil com a vovó. Espero poder ir ainda esse ano. Se não, ano que vem. Mas veremos como vai estar a nossa situação financeira. Ih, tenho mais uma novidade. Mas aí eu conto mais tarde pra vocês. Essa novidade, que é bem legal também. Qual a novidade? Que a minha mãe também não sabe. Não, então me conta. Essa da tarde? Você se comporta bem, tá bom? É. Ajuda a mamãe. É. Seja bozinha, tá? E hoje eu falei ok? Ok. Tchau, mãe. Boa viagem. Tchau, mãe. Tchau, Rafa. Boa viagem. Chegamos em casa. Eu vim aqui pro quarto, gente. Porque a Shira está... Vocês estão ouvindo ela? E é bizarro. Porque quando ela fica com o Ilan, ela até é mais calminha. É quando eu tô por perto, ela é muito reclamona. É o seguinte, eu tava na casa da minha mãe. Vocês não acreditam. Eu recebi um telefonema da empresa que aluga esses apartamentos e a moça no telefone falou que ela tinha uma notícia, que ela recebeu reclamações sobre barulhos que vêm dessa casa. Vocês se lembram que um tempão atrás a vizinha veio pra cá reclamar dos barulhos? Aí depois ela veio mais uma vez, aí depois disso a gente nunca mais ouviu nada. Até hoje. Então ela ainda tá incomodada com os barulhos da nossa família. Que obviamente vem das crianças, né? No telefone a moça perguntou qual é o nosso chão, o nosso piso que a gente tem. Tá tudo em ordem. E ela falou, olha, não tem nada que eu posso fazer no momento. Deixa eu só, só... Eu preciso só de um minutinho de paz. Socorro. Ai. O Itai. Eu tô ouvindo, achei. O Itai. É engraçado que o Itai agora tá numa fase muito boa, gente. Muito boa. O Itai que é um anjo. O que eu acredito que é o normal pra ele, mas ele teve uma fase mais chatinha, né? E agora a Shira entrou numa fase mais chata. Mas enfim, é... Ai, ela tá vindo pra cá. Ai, meu Deus, acabou. Vou curtir o meu um minuto de silêncio. É só ela. É só ver a minha cara que ela começa a chorar. Tudo bem, filha? Não. Não tá bem. Não tá bem. O que que foi? E ó, a mamãe comprou sapatos novos. Não, isso daí é sapato velho. Ah, pro Itai. Não. Eu tava contando uma história, né, gente? Era uma vez uma história. Pro esse. É, que lindo, né, filho? Pro... Pro Itai. É muito lindo. Enfim, então aí a moça dando um telefone e falou, olha, eu só queria contar pra vocês essa notícia que reclamaram dos barulhos. Vocês tem noção disso? Aí a gente explicou que sim. E ela falou, bom, então também não tem nada que a gente possa fazer, porque são barulhos normais, são barulhos de criança e o par que mora aqui embaixo, eles não gostam de crianças. Eles vieram morar aqui porque imaginaram que esse prédio não tinha criança. chato, né? Porque a gente agora é muito consciente dos barulhos, até quando a gente fala, porque é a mulher que mora aqui embaixo, falou que ela também ouve a gente conversar. Então não tem muito que a gente possa fazer, né? A gente não vai viver no silêncio. Impossível. Enfim, queria contar isso pra vocês. Bem desagradável, porque a gente não gosta que reclamem, né, da gente. Eu me sinto, eu me sinto assim, não sei, parece que a gente tá fazendo uma coisa muito estranha ou, sei lá, a gente tá quebrando as regras, sabe? Quando eles vêm reclamar da gente. Sendo que somos uma família normal, talvez um pouquinho mais barulhenta do que normal, mas... Deixa eu levar vocês pra cozinha, já que eu liguei a câmera, que o meu marido tá preparando a janta. Bom, temos aqui um franguinho, olha que delícia, gente, franguinho grelhado, arroz, aqui temos bastante alho, e aí eu vou tentar mostrar o passo a passo pra vocês esse arroz frito, que é uma delícia. Pedacinho de frango. É, pode comer, é gostoso. Pode comer, é gostoso. Mamãe! Peraí, Fih. Quer pular? Pode comer. Quer pular, mamãe? Não, 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 Fih, pular não. Eu consigo bem pular. Hum, cara, o que ela faz? Então, gente, somos uma família bem normal, não fazemos barulhos extraordinários, não sei de onde que eles tiram essa ideia. Isso, pula mais, mais ainda. Ai, mas vai fazer o quê? Criança, criança. E agora tá no horário que pode, tá, gente? Tá num horário bem ok. Que horas são? Dez pra seis, entendeu? E tem tapete aqui. E isso é que eu acho difícil, gente. Óbvio que o Itai pula, ele grita, a Shira chora. Ó, pessoal. Agora vocês têm que ver tudo que ele faz. Um dia lindo, né, mamãe? Ó, ele tá falando dia lindo, né, mamãe? Ó, pessoal. Ó, pessoal. Muito bem, filho. Mas assim, a criança tem que ser criança, né? A gente não deixa ele pular às seis da manhã e a gente fala pra eles serem mais quietinhos durante a manhã e a noite. Aí eu acho uma questão muito difícil. A gente precisa se mudar. Conclusão, a gente precisa se mudar. E eu quero. Quero. De repente, ano que vem, vamos vender bastante pizza. Nesse caso, o meu marido vendeu bastante pizza quando o restaurante abria e aí a gente se muda. É, gente. Somos uma família bem normal. Nada barulhento. Muito legal, filho. Compramos até um microfone pro Itai. Dá pra perceber que a gente gosta muito dos nossos vizinhos aqui debaixo. Ó, mãe. Não, gente. Tô brincando, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. A bateria acabou, filho. Ai, não. Que pena. Aqui temos arroz, alho, manteiga, manteiga, ovos, frango. Não, e soja? Soja. Hum, gente, o cheiro disso, sério. Coisa mais fácil do mundo. E uma delícia. Coisa mais fácil do mundo. muito bom bom gente e antes que eu me esqueça eu falei para vocês que a gente também tem uma noite mais uma notícia legal para contar para vocês e tem tudo a ver com o meu marido e lá para vocês que não conhecem ele é holandês tá então é por isso que eu vou contar a novidade sozinha porque ele não fala português e aí eu tenho que ficar traduzindo que ele fala então acho mais fácil eu contar para vocês que não sabem o nosso empreendimento empreendimento nosso empreendimento né estabelecimento tá fechado por vários meses e nesse meio período e lá começou a procurar outros empregos para não ficar só em casa né continuar ganhando dinheirinho só que a gente concordou que ele ia ficar mais em casa porque é o momento de curtir as crianças curtir a esposa e depois que a gente voltou de portugal ele mandou vários e-mails para restaurantes que ele acha legal para crescer também para criar mais experiência para aprender e não ficar parado e vocês sabem que ele arranjou um emprego tá trabalhando no nene é um restaurante bem grande em amsterdã comida típica israelense também e ele trabalha na padaria então ele ama fazer pão e é isso que ele faz lá entre outras pessoas só que ele também ama massa né gente ele adora fazer pizza é uma paixão dele trabalhar com massa e aí um restaurante que nunca tinha reagido entrou em contato com ele duas semanas atrás e convidou ele para uma entrevista ele foi lá e a entrevista foi muito interessante porque lá mesmo junto com três funcionários os managers do restaurante eles falaram para o ilan ah então se você tem experiência faz uma pizza para gente ver assim do nada tipo maldição mesmo aí ele fez a pizza ao vivo e aparentemente as pessoas lá no restaurante ficaram impressionados e aí aparece que parece que eles falaram que quando o manager saiu do foi embora os outros dois falaram olha não é por nada não mas você já faz pizzas melhores que que o manager e o ilan não ficou surpreso porque realmente ele né é uma paixão dele ele sabe trabalhar com massa mas é sempre legal né ser elogiado aí hoje a gente ele recebeu um e-mail deles falando que eles gostaram muito do ilan e que eles têm certeza que o ilan vai poder acrescentar muito no lugar e ofereceram também já um contrato de por três dias que ele falou que ele quer trabalhar todos os dias e o salário dele não é nada mal eles já começaram ele já ofereceram um ótimo salário porque eles realmente querem que o ilan vai trabalhar lá então estamos quase certos de que ele vai mudar de emprego vai ser interessante porque esse restaurante trabalha mais à noite e agora ultimamente ele tá ele tá mais em casa às noites com a gente e durante a manhã ele trabalha na padaria então agora ele vai voltar a ter um pouquinho os os horários que ele tinha no nosso restaurante o que funciona para nós a gente já estava acostumado então mas é legal ele vai trabalhar com um aquele forno a carinha enfim então se tudo der certo logo logo ele vai começar um trabalho novo e eu vou mantendo vocês informados e é engraçado né gente eu venho para cá para conversar com vocês crianças estavam lá no outro lado brincando e é só a mãe sentar aqui que eles os dois então é essa novidade gente temos um emprego novo não assinamos nenhum contrato eu falo não não assinamos como se o emprego fosse mas eu sinto que parece que sou eu também sabe cada conquista dele também é é um pouco a minha conquista não sei que a gente é um time né então e eu tenho um marido muito talentoso gente então óbvio que eles iam oferecer o emprego para ele eu vou aproveitar e já finalizar o vídeo porque já já as crianças vão dormir e é isso gente menino vocês querem falar tchau querem falar tchau para o pessoal tchau pessoal obrigada pela ajuda obrigada pela ajuda tira bye 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 é tira tchau 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 t Obrigado.